Dica de show com Blitz Em dezembro de 2012, a Praia de Ipanema foi testemunha de mais uma celebração dessa relação que já dura mais de 30 anos entre a Blitz e os cariocas 30 mil pessoas encheram de alegria aquele fim de tarde que marcava o início do verão e cantaram com a banda Sucessos Eternos como Weekend, Você Não Soube Me Amar, Bete Frígida, Gêmeo Gêmeo e Dois Passos do Paraíso. Em outubro de 2015, a Blitz lança no Tom Jazz o CD e DVD Multishow registra o Blitz 30 anos de Ipanema. Um balanço e um agradecimento ao grupo e ao público que cresceu e amadureceu ao som dessas canções que hoje também são curtidas pelos filhos dessa geração. não só em Ipanema, mas em todo o Brasil. O show passeia pelos discos da banda e mostra as novas canções que eles saboreiam com a experiência desses 30 anos de estrada. Em Tom Jazz, dia 24 de outubro às 21 horas, tem Blitz, que agora você de cultura rola um trechinho, né? Alô, alô, se vou vir, você está ligado na minha, na sua, na nossa rádio atividade. E pra você que vai viajar, o tempo é bom, sujeito a amores impossíveis no final do período. Dia após dia, durante semanas, fiquei esperando pra te ver. dia, meu irmão, na sua vida, eu vou te ver. Eu vou te encontrar, meu irmão, no meu irmão, no meu irmão, no meu irmão, no meu irmão. Eu também Um weekend com você Eu só quero passar Um weekend com você Está de pé, está de volta Está de luz Um weekend com você Está de pé, está de volta Está de luz Primeiro passo é um cavalo Depois hoje dois bolos Acendeu o farol Acendeu o farol Eu liguei o rádio Ela abriu a blusa, ela me deu um beijo Vale pra esticola Vale pra esticola Xixi, café, esticola Xixi, café, esticola Quero passar Um weekend com você Eu também Um weekend com você Só quero passar Um weekend com você Está de pé, está de volta Está de luz Um weekend com você Está de pé, está de volta Está de luz Batulha rodoviária A quinhentos metros Batulha rodoviária A quinhentos metros Eu desliguei o rádio Ela abriu o vidro Escureceu O guarda branco Parará Que chato Blitz, documento Ué, só temos instrumentos Você aí de trás, o que você faz? Está vindo da onde? Está indo pra onde? Está vindo da onde? Está indo pra onde? Ei, o que você tem nessa bolsa? E você aí, meu irmão? O que você diz? Fala aí, metais Fala aí, metais Qual é teu signo que te me torce? Tudo bem Viajandão, eu Branco e esperto Quesize Quero passar Um quinquente com você Start-star Estadios Quero pasar Um quinquente com você Start-star Estadios Quero passar Um quinquente com você Start-tem Start-tem Estadios Quero passar Com o que é que eu vou fazer? A Clínica Vale Verde foi idealizada para o tratamento feminino especializada em dependência química alcoolismo e comorbidades instalada na cidade de Atibaia São Paulo, tem como aliado ao tratamento o bem-estar proporcionado pelo contato com o meio ambiente e um dos melhores climas do mundo nosso tratamento abrange período de internação e de ressocialização em casa de apoio Clínica Vale Verde A nova mercantil oferece para você portador de necessidades especiais, vantagens na hora de comprar o seu Volkswagen zero quilômetro Além das vantagens que a nova mercantil oferece, você ainda conta com a isenção de IPI, ICMS IPVA e IOF Quer mais? Vá até a nova mercantil, apresente o laudo médico que comprova a sua necessidade especial e converse com os consultores que são altamente qualificados A nova mercantil fica na Avenida Carvalho Pinto 55 em Atibaia A aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956 e desde então vem buscando excelência e conforto mantendo um canal direto com a população A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade Vai ao trabalho? Passear com a família? A aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia Onde quer que você vá, leve a aviação Atibaia com você!